Como colocar o retentor da suspensão dianteira da STX-125-200 montagem da Sandal? Como fazer a colocação dele? Com essa ferramenta aqui, por que? Ela é dividida, por causa que a suspensão é invertida. Então, tem que ser essa ferramenta, porque se ela fosse totalmente fechada aqui, não teria como colocar, por causa que o tubo interno, ao entrar aqui no tubo externo, não tem mais como a gente colocar a ferramenta, certo? Então, vou mostrar o porquê tem que ser dessa forma aqui, certo? O instalador. Então, vamos lá. Aqui, esse é a bucha do tubo interno, que é esse aqui, fica aqui. Esse é a bucha do tubo externo, que fica nessa parte aqui. Essa parte, ela é móvel, certo? Ao tirar essa presilha, ela sai, certo? Mas aqui é só encaixar aqui, ó. Esse é o modelo dela. Então, o retentor irá ficar nessa parte aqui, certo? E a bucha irá ficar ali dentro, ó. Pra poder o tubo interno deslizar nela, ok? Quando a gente for colocar o retentor aqui, iremos a ferramenta e essa base aqui, ó, iremos apoiar no torno, na moça, pra poder a gente bater ela. Por quê? Por causa que ela, como ela é móvel, certo? Ao a gente bater, que ela vai sair. Então, temos que ter um apoio aqui para colocar o retentor, certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a bucha do tubo externo. A base do... A roela base do retentor. O retentor, presilha e o guarda-ponto. A presilha podemos colocar na sequência ou mesmo colocar depois. É só abrir e colocar ela, certo? Mas já podemos colocar na sequência. Como é a montagem? Iremos colocar todas as peças aqui no tubo interno, uma de cada vez. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó, fazer a colocação. Aqui, depois do... Podemos colocar logo a presilha. Caso queira, colocar a presilha, certo? E o retentor. Só que na hora de colocar o retentor, aqui, ó, existe a cavidade da bucha interna, certo? Do tubo interno. Então, existe aqui, ó, uma paredezinha. Se a gente for colocar o retentor aqui, vai danificar. Então, temos que usar um saco plástico. Dessa forma aqui. Passamos óleo hidráulico que poderá deslizar. Então, a colocação, assim. Na hora da colocação, temos que observar a numeração aqui, ó. Se a gente colocar assim, certo? Quando a gente for recolocar ela no tubo externo, vai ficar ao contrário. Então, vai vazar óleo, certo? Então, tem que ser colocado aqui, dessa forma. Com a numeração para baixo, certo? Então, aqui, ó. É só encaixar. E deslizando. Pronto. Dessa forma aqui, para não machucar o retentor. Com o saco plástico. Somente na hora do retentor que usamos o saco plástico. Pronto. Já colocamos aqui, ó. Já vamos até o final. Guardapó, presilha, retentor. Arruela, a base de arruela, certo? Do retentor. A posição na parte que tem a ondulação para baixo. Aqui, ó. Nessa posição, nessa peça. Depois, a bucha do tubo externo. E agora, a bucha do tubo interno, que justamente é essa aqui. Pronto. Você encaixa aqui. Aí, agora, é só colocar no tubo externo. Dessa forma aqui. Pronto, ó. Já encaixou. E agora, vamos colocar a bucha do tubo externo. Colocamos aqui. Colocamos a arruela. E agora, vem justamente a ferramenta. Ó, é só dividir aqui a ferramenta, ó. Encaixar no tubo interno aí. Ó. Ok. Aí, libera. E observem como já encaixou. Ali, ó. Certo? Agora, só o retentor. Colocar o retentor agora. Certo? Certo? Mas aqui, como essa peça aqui é móvel, quando eu começar a bater, ela vai descer. Então, temos que apoiar essa peça aqui no torno. Pronto. Já está aqui na moça. Só que observe. Ela não está presa. Certo? Apenas essa base que é móvel, certo? Aqui e aqui, está apoiada na base da moça. Na base do torno. Certo? Para quando eu usar a ferramenta, o retentor se encaixar nessa peça aqui. Certo? Então, vamos lá. Colocar a ferramenta. Colocar a ferramenta, aqui, ó. Colocar o outro lado, ó. Perfeito. E agora, só... Ok? Já apareceu a cavidade da presilha. Tiro a ferramenta. E encaixo a presilha. Pronto. Encaixou a presilha. Agora, vem com o guarda-pó. Ok. Está pronto a colocação. Do retentor. Certo? Então, para colocar esse retentor, temos que ter essa ferramenta. Instalador de retentor da STX 125 e 200 montagem da Sandal. Show!